Fala galerinha do blog Playbox Brasil Aqui quem tá falando é o Leonan E hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre Uma unbox muito boa né Que é a unbox do Kinect pro Xbox 360, claro Tá aqui ó, Kinect, acabei de adquirir, acabei de chegar da loja Kinect, tudo bonitinho Vou mostrar aqui a caixa pra vocês Aí o aparelho, né, a foto Aqui vem dizendo que vem com um jogo completo incluso Aqui atrás Você É o controle Aqui tem algumas especificações do que vem na caixa Aqui tem a distância 0.8 metros Aqui do lado não tem nada, nem do outro lado embaixo tem um O lacre Tá aqui ó Deixa eu pegar aqui uma tesoura Rapidinho Rapidinho Me aguarde Desculpa aí pela demora, mas Tá aqui ó Nossa amiguinha Amiguinha Tesoura Amiguinha mesmo, até porque ela é bem pequena Deixa eu ajeitar aqui pra mim ver Abrir aqui sem danificar A caixa Pronto Pronto Abrir Aqui ó O lacre Pra Fechar ele, né E tá aqui O Kinect Nosso amigo Kinect Nosso amigo Kinect Aqui vem uma borracha Pronto Pronto Tá saindo aqui Pronto Pronto Aqui Tem uns Tem uns cabos Já vou mostrar pra vocês Deixa eu tirar aqui A caixa Botar a caixa Botar a caixa De lado Aqui um pouco Um pouco pra vocês Aqui tem o Kinect Em si Atrás Nada demais Nada na verdade Aqui temos Três sensores Vocês podem ver aí Se a câmera focar É claro É foca 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 Não Bom Um dia ela foca Deixa eu ver se eu consigo ajudar aqui Pronto Tá aí Tá focando já Temos aí As três Luzes Três Sensores do Kinect Vou colocar aqui atrás agora Aqui Tem uns fios Um cabo USB Pra ligar no console Aqui A fonte Tá com Ainda tá com Um plástico Plásticozinho claro Acabei de tirar da caixa Ponte aí É isso que eu tava esperando Pra saber Se vinha Só com entrada USB Porque eu não queria puxar Senão eu ia ter que fazer uma gambiarra E ia perder a garantia Mas Não queria puxar A Energia do meu console Aqui a gente liga na tomada E isso a gente liga no console Bem melhor Deixando aqui um pouco de lado Kinect Coloca aqui pra trás Vamos ver o que tem no resto da caixa Que já foi caindo Vou tirar Aqui Só uma parte de papelão Aqui a gente tem um cabo pra estender O cabo USB Deixa eu abrir aqui pra você Está aqui Estender o cabo USB Caso o seu console fique longe da TV Ou fica longe do console Caso o seu Kinect fique longe do console Aqui uma panfletozinho Nada demais Aqui o Kinect Aqui o Kinect Adventures Vou fazer a unboxing também Aqui o manualzinho Mais um Panfleto grande do que o manual E Aqui a nossa Nosso manual De verdade Manual Grossinho aqui Tem inglês Português Espanhol E francês Manual bem grossinho Tá Aqui atrás Não tem mais nada Então deixa eu fazer aqui Um unboxing do Kinect Adventure Deixa eu focar aí Pronto Aqui tá escrito Você é o controle Não sei o que Tá dizendo que pode jogar online E tal Requer o Kinect Tá escrito aqui Bem aqui Aqui em cima Tá escrito bem grande Kinect Deixou parar de besteira aqui Pegar a nossa Amiguinha Pequenina Tesoura de novo Pegar aqui E abrir Esse jogo Vocês podem ver Não veio com lacre Que eu costumo guardar Tá Mas não tem problema Fica até mais Fácil de abrir Aqui Com muito cuidado Pra não danificar a caixa Aí eu já Abro aqui E Vou tirando O plástico E Saiu Aqui o Kinect Aí no vídeo E tá aqui O O game Kinect Adventures Adventures Deixa eu abrir aqui Pra vocês Aqui vem a mídia Vem com uma impressão Bonita Até Não vem com arte interna Mas a capa Já é uma novidade Porque a capa agora é Roxo Lilás Não sei direito Aqui Nós Nós temos que guardar isso aqui Pra Calibrar o console Aqui temos Tchau Tchau